Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser o passo a passo daquela caixinha vestida que eu falei pra vocês que ia fazer o passo a passo e ia deixar aqui pra vocês verem. Sim, dessa caixinha aqui, gente, o passo a passo de hoje espero que vocês gostem do vídeo. É bem simples e fácil, mas teve algumas meninas que pediram o passo a passo então eu vou deixar aqui pra vocês. E lembrando que o molde da caixinha vai estar no meu blog pra vocês estarem indo lá, clicar e baixar o modo de imprimir, tá bom? Mas Simone, você nunca falou que tinha blog. Pois é, gente, eu tinha um blog, mas eu estava parado, completamente parado bem antes da Micaela nascer. Eu não tinha postado nada mais nele, tá? Então esses dias é que eu estou organizando e vou começar a postar algumas coisas lá, tá bom? Então fica aí com o passo a passo. Espero que vocês gostem do vídeo. Quem gostou, dá aquele joinha. Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos e pra acompanhar todos os preparativos da festa de hoje. Então, um grande beijo pra todas vocês. Muito obrigada por cada um estar aqui no canal. Se inscreve ainda acompanhando os vídeos, tá? Então é isso, pessoal. Tchauzinho. Fica aí com o passo a passo. Então, meninas, nós vamos estar precisando do molde, né? Para fazer a caixa vestido. Eu uso sempre essa cola isopor, mas vocês podem usar a cola que vocês quiserem. Eu vou estar decorando com pérolas e também a tesoura, né? Para estar recortando. E vamos lá mostrar pra vocês como é que eu faço. Ó, eu vou usar esses dois tipos de color set, tá? Esses dois tons de azul. Então, eu coloco o molde aí em cima da cor que eu quero e vou contornando todo o vestido, tá? Só que pra facilitar, eu já fiz isso antes e já recortei pra estar mostrando pra vocês. Então, meninas, nós vamos agora fazer a parte de cima do vestido, que é a blusinha. Pra dar um contraste, né? Pra dar um tom sobretom, uma coisa mais diferente. E eu vou estar usando outro tipo de azul. E pra fazer essa partezinha aí, eu peguei o molde da caixa vestido e fiz assim, ó. Um risquinho aqui embaixo, dos dois lados. Vocês podem fazer de outro modelo, se vocês quiserem. Fiz tudo a olho, tá, meninas? Sem nada de medida. Depois é só recortar, tá? E passar pra o papel color set, como eu fiz aí nesse tom. Então, agora, vamos estar colando pra estar personalizando a nossa caixinha vestido, tá bom? Agora, meninas, nós vamos estar usando a régua. A minha quebrou, tá? Tá só um pedaço. E a tesoura pra estar vincando a nossa folhinha, o nosso molde, né? Pra estar formando a caixa. Então, eu coloco... Deixa eu aproximar aqui pra vocês. Então, meninas, pra vincar, ó. Pego uma pontinha de um lado, acerto a régua na outra pontinha. E passo a tesoura umas duas vezes, tá? Pra deixar bem vincado. Pra facilitar na hora de tá dobrando e colando. Mesma coisa, eu faço assim, tá? Olha aí, já vincado. Agora, simples, só é fazer assim, ó. Dobrar. Que é fácil, fácil. Que já tá vincado, né? Fica muito mais fácil agora. Vincou todos os lados. Olha aí, como já tá dando a forma da nossa caixinha. Essa parte aí não precisa vincar, tá, gente? Só é com o dedo mesmo. A gente amassa os dois ladinhos. Que fica certinho. Não precisa tá vincando, não, tá? Mesma coisa, ó. Faço dos dois lados, tá? Ó. Não precisa vincar essa parte, não. Essa parte aí é onde vai a cola. Que vai juntar. Vai formar a caixinha, né? Meninas, agora eu vou tá decorando com esses floquinhos de neve. Esse floquinho de neve foi o mesmo que fiz, tá? A mão assim, a olho. Mas tem molde dele também. Isso é vocês imprimir e recortar bem direitinho. Então compra pronto, se vocês acharem. Tem lugar que tem os floquinhos de neve pronto. Aqui onde eu moro não tem, gente. Infelizmente. E passo a cola de isopor e colo. Como eu falei, vocês podem também estar usando outro tipo de cola, tá, meninas? Cola branca, como é papel, também vai colar. Ou se vocês tiverem cola silicone, também cola. Mas eu gosto de estar usando essa cola isopor. Só dou alguns pontinhos de cola. Pra não exagerar, né? Pra não exagerar, né? Na cola. E assim ficou. Com os dois floquinhos de neve. Agora eu vou estar decorando, meninas. Com meia pérolas, tá? A meia pérola eu colo com cola quente. Eu não tenho cola de silicone. Porque também é bem melhor, né? Bem mais rápido e prático. Mas eu vou estar colando com cola quente, tá? Olha aí, meninas. E assim ficou. As meias pérolas estão coladas. Agora vamos montar a nossa caixinha, né? Então, meninas, passei cola nos dois ladinhos, tá? Da caixinha, daquelas abazinhas que a gente dobrou. E é só, meninas, colar as partes de trás e a parte da frente, tá? Fica assim um pouquinho eles colando. Porque a cola ainda tá molhada. Depois que secar a cola, fica bem coladinho, tá? Não se preocupe com isso. Você vai apertar um pouquinho que fica. Olha, já colou, tá vendo? Então, pessoal. Assim ficou a nossa caixa vestido. Ficou linda demais. Eu tô apaixonada por essa caixa. Quem gostou, dá aquele joinha. Se inscreve aqui no canal. Compartilha o vídeo, tá, meninas? Não esquece. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Beijo.